E o cientista político e deputado federal, Marcel Van Hatten, fez questão de usar as suas redes sociais pra trazer uma notícia muito importante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom, pessoal, eu estou aqui no perfil oficial aí do Marcel Van Hatten no Twitter, né? Quem quiser checar, é muito fácil checar. Basta procurar aqui o selo verificado, né? Marcel Van Hatten no Twitter. Tem um selinho e também pode procurar a rede social por arroba Marcel Van Hatten, com dois T, né? E aqui no perfil dele você vê a descrição. Cientista político e jornalista. Deputado federal, reeleito com 246.913 votos pelo Novo do Rio Grande do Sul. Conta até o momento com 627.121 seguidores. Então, é importante checar o perfil, né? Afinal, estamos em tempos de notícias não verdadeiras. Então, a checagem vem sempre em primeiro lugar. Uma vez feita a checagem do perfil, vamos ao que interessa. Ele publicou a notícia aqui há 15 minutos atrás, na data de 24 de novembro de 2022, né? Às 14 horas e 7. Vamos lá, abre aspas. Então, a informação está aqui e qualquer um pode checar, né? Conta até o momento com 6.288 likes, 1.202 compartilhamentos, 726 comentários. E ele trouxe também uma lista, né? Com os deputados federais que apoiam a CPI de abuso de autoridade. Temos aqui três páginas. Se você quiser ver o seu deputado, você pode pausar o vídeo e ver a lista aí, né? Tem gente do Acre, do Amazonas, enfim, de todo o Brasil, pé de pano. Isso aqui é a página 1 de 3. Aí tem a página 2 de 3, né? E a última página, a página 3 de 3. Quem quiser acompanhar, pode checar a mesma notícia, né? A mesma informação no perfil do próprio Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten está trabalhando muito. Sim, pé de pano. O Marcel Van Hatten está trabalhando bastante. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.